E aí meu mano eu começo rimando porque minha rima é rara No shape tá falando que não vai ter golpe, mas na rima vai ter muita porrada na sua cara Tu tá ligado meu mano que eu trago meu legado, irmão olha só o meu reinado Porque aqui na rima é sem cama, blusinha cheia de bolinha, isso daí é camisa ou é pijama Na moral parceiro eu mando meu fixe e tu mundo tá na hora de tu e tu mim Porque na rima não vai dar, tiro muito, mas agora eu vou te atropelar Irmão tá ligado que aqui é disciplina, agora eu vou te atropelar com as minhas rimas Na moral irmão você é um fiasco, agora você vai ficar embaixo do meu sapato Eu trago meu legado na rima na moral, vim pra elevar a autoestima Mas o bagulho é muito sério, é mais ou menos assim ó Já que o bagulho é sério, então se liga aí menor Se liga aí menor, de você não tenho dó, eu te boto pra dormir parceiro Tô aqui usando um verso só, bagulho é muito sério, é que você não vai entender Se liga no bagulho parceiro, que hoje não deu pra você Qual é menor? Então não se ilude Qual é muçulmano? Volta lá pro YouTube O bagulho é muito sério, o olho pula da cara, bagulho é sério menor Se liga aí, olha que vida, tilópia Então cê vai voltar de Paraíba O bagulho é muito sério, não tô com sede Desculpa aí tilópia, cê caiu na minha rede Adianta, mas eu vou comer tilópia assada na minha janta Eu vou improvisando parceiro e eu te gasto no fim O bagulho é sério menor, de você não tenho dó Eu já falei, se liga no papo, que você é o pior Pode virar um bicho menor Não sou um assalde, mas nem precisava virar Te ganhei no primeiro round Cê é um bosta, não tenta Nem precisava você dar resposta Sabe por que menor? Que aqui cê bate bronha Velhas costas, vai embora, mano E pompa sua vergonha Poupa que pariu, eu chego na estratégia Poupa sua vergonha e eu vivo na plateia O bagulho é sério, aqui ninguém merece Cê fala, 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 mano E eu só passo estresse Sabe por que? Ninguém merece, eu não vindo Ninguém merece te ouvir Porque meu ouvido não é pedico Mas o bagulho é sério menor Não tô de gangue O seu boné branco, hoje sai vermelho de sangue Agora eu vou falar Desculpa pra você, mas hoje aqui não dá Se liga aí, que eu mando aqui na sagacidade Olha aí, aprende como é que faz irma com o Emice de verdade Ainda o ful750, eu mando improvisado E ainda o ful Syndexünk não foi tão eficaz Na moral, parceiro, aqui você é um canalha Na moral, parceiro, na disciplina Eu vou cair na sua rede, tu vai cair na minha rima Na moral, parceiro, eu não sou escroto Sinto muito, mas hoje tu vai sair emoto Na moral, parceiro, olha só, eu sou rugal Eu não sou do YouTube, mas pra te matar eu nem faço tutorial Só do YouTube, na moral, parceiro, você trouxe seu consube Mas na moral, parceiro, não vai dar Na moral, tu veio só pra poder me estressar Na moral, falou que vai comer tilápia Na moral, parceiro, sua rima não é rara Porque você é um batidão Você não come tilápia, mas agora vai comer na minha mão Calma aí, na moral, vota o primeiro jurado aqui, fala aí Aí, 1 a 0, Gril Voto da galera agora Barulho para tilápia Barulho para griot Aí, 2 a 0, griot, fechou E tal, pra próxima fase